E nós começamos esta edição com uma decisão que estava sendo esperada pelo governo e pelos empresários, a queda dos juros. O Banco Central tomou a decisão hoje, no fim de uma reunião de dois dias, que analisou o cenário interno e externo da economia. Isso mesmo, a decisão foi anunciada no início da noite de hoje, né, Roberto? E quem vai contar tudo pra gente sobre o assunto, ao vivo, lá do Ministério da Fazenda, é o Pablo Mundim. Boa noite, Pablo. Muito esperada essa redução nos juros, né? Isso mesmo, um corte nos juros muito aguardado, principalmente pela equipe econômica do governo. Boa noite, Ana, Roberto e a você que nos assiste. Após dois dias de reuniões no Banco Central, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, reduziu a taxa básica de juros em meio ponto percentual, levando a Selic de 13,75% para 13,25%. O corte na Selic é o primeiro em três anos e já era esperado pelo mercado financeiro e pelo governo. A taxa em 13,75% estava nesse percentual desde agosto do ano passado e é considerada uma das mais altas do mundo em termos reais e o maior patamar de juros no país desde dezembro de 2016. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sobre controle e serve como referência para as demais taxas da economia. Segundo a ata do COPOM, para a redução da taxa básica de juros, foi avaliado a melhora do quadro inflacionário. E aqui eu destaco a deflação no mês de junho com queda de preço de 0,08%. Ainda de acordo com o comitê, o ciclo de queda de meio ponto percentual pode continuar nas próximas reuniões. Logo após o anúncio do Banco Central, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a decisão do COPOM. Vamos acompanhar. Hoje as pessoas estão planejando o curtíssimo prazo, as empresas e os consumidores, as famílias. A partir de agora você começa a enxergar, a clarear o ambiente, você começa a enxergar mais longe. Então vai ter mais otimismo, os investidores estrangeiros, o mundo todo vai também olhar para o Brasil com mais otimismo. Porque está tudo se conciliando em proveito de um resultado menor. Havia uma expectativa por parte de economistas, analistas e outros agentes do mercado por um corte na taxa ainda maior, mais robusto. O ministro Haddad, que defendeu uma redução dos juros mais consistente e contínua, disse que há muito trabalho pela frente, mas que está otimista. Eu penso que isso é um recado para os poderes constituídos de que nós temos que continuar. Não é hora de baixar a guarda, é muito desafiador o ano que vem. Nós temos um desafio fiscal importante. Esse resultado de hoje dá um alento, porque nós estamos vendo uma queda de arrecadação importante, uma desaceleração muito forte e eu penso que as coisas vão se enquadrar.